Então, quando alguém entra no hospital, Tom, essa pessoa vai ficar com muito medo, porque ela tem lá uma situação em que ela não domina, ela tá com risco de vida relativo, moderado, quanto mais risco de vida, mais medo, e ela precisa que alguém desligue esse medo. Caso agora no Covid, ela não tem nem oportunidade de escolher quem vai ser. Num caso contrário, em que a família pode participar, em geral, ela vai acompanhada de alguém, que pra ela é uma referência. Mas lá, nesse cenário, muda-se um pouco a hierarquia. Nós entregamos a nossa saúde pra quem nos cuida formalmente, os médicos especificamente. A equipe de saúde, mas dentro da equipe de saúde, tende a ter uma hierarquia. Porque no médico se tem a solução do perigo. O médico é que vai desligar o meu botão. Então, a maioria dos pacientes tende a projetar minimamente nos pacientes, nos médicos, essa confiança e essa expectativa de proteção. O problema é que o médico, primeiro, não é treinado pra isso. Ele é treinado pra curar, ele é treinado pra lidar com sintoma, ele é treinado pra lidar com o corpo, não necessariamente com a mente do paciente. E, muitas vezes, ao se ver sobrecarregado com as próprias demandas do ofício, que já é bastante, ele se vê lá também afetado pelas suas próprias emoções, com a sobrecarga de trabalho, e ele deixa de se valer desse lugar, que poderia muito ajudar o paciente. E, ao ajudar o paciente, poderia muito ajudar o próprio médico, a própria equipe. Porque um paciente com menos medo, ele adere mais, ele responde melhor, ele estressa menos, ele vulnerabiliza menos. O sistema imunológico dele tem mais chances de responder um pouco mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti